Para tudo gente, fui assaltado, levaram minha paciência, quem for de papel que se rasgue, quem for de isopor que se esfarele, que eu não tô nem aí pra ninguém. A paciência dele foi roubada desde que ele nasceu. Ah Dani, não é assim também, não exagera, vai. É só de vez em quando. Pronto falei, gente. Eu vou falar também. Eu vou falar também, gente, não queiram ver Dani Brandi com fome. Ontem eu vi, eu quase apanhei, porque eu era o responsável por alimentar esse dragãozinho. É isso, eu não tenho mau humor de nada, só quando eu tô com fome. Tem muita gente do outro lado que vai falar, eu também. Ô Dani, então você devia comer antes de vir pro trabalho. Eu não tenho mau humor de manhã, nem tenho. Você é mau humorzinho, tim-tim, toma café com a gente. Tem café? Claro que tem café.